Eu tô feliz com o resultado das composições, assim, de saber que saiu de mim, que é meu e é uma coisa pura e realmente veio do meu coração e não é nada tipo, ah, eu preciso escrever uma canção pra tocar as pessoas. Não, eu preciso escrever uma canção que toque primeiro a mim, porque se não tocar a mim não vale de nada. Não adianta fazer uma música que fale de amor se eu não tô sentindo amor. É tão grande esse sentimento que quando ele não cabe mais aqui dentro, eu esterno ele escrevendo e cantando e compondo. Lógico que tem as composições que você fala, meu Deus, o que que é isso aqui? Mas tem as composições que você fala, meu Deus, o que que é isso aqui? Tipo, é um puta de um trabalho, sabe? Mesmo que não tenha sucesso, eu digo na questão, né, milhões de pessoas ouvindo, mas pra mim é o sucesso de falar, caramba, eu consegui fazer. E eu ficar realizada com isso é importante. Às vezes a gente fala, ah, não vou conseguir fazer, não vou conseguir, não sei o que. E quantas vezes já fez, já conseguiu, já virou uma cadeira do The Voice pra você. Sim, exato. Então é, se você não acreditar, não adianta, é isso que você falou. Exatamente. Não adianta você falar pra mim, ô Marília, você é sensacional, você é incrível. E eu falo, tipo, ah, não sou não. Ah. Então não vai pra frente, né, eu acho. Sim. Acompanhe meu trabalho, espero que vocês gostem, fiz com muito carinho, com muito amor. O lugar é incrível, a equipe é incrível, fiquei muito feliz com o convite. E chega de falar, assistam o vídeo. Beijo. Tchau.